Agora a gente tem uma informação que antes dela eu queria contextualizar pra vocês e vou pedir pra nossa equipe espelhar esse recorte que eu fiz de uma publicação do futuro secretário de educação aqui de Teresina, do Ismael Silva. Olha só o que ele diz, pessoal, após minha leitura matinal do diário oficial, tive acesso à ata de registro de preço número 31-2024, que foi publicada no dia 25, em que a CEMEC manifesta o interesse em contratar por inexibilidade de licitação a empresa, a Inglês Fácil Express, com vista a implementar um sistema de alfabetização e reconhecimento fonético de inglês. O valor dessa licitação chega a quase 300 milhões de reais, mais especificamente 283 milhões, 511 mil e 400 reais. O que acontece é que esse valor, que é muito alto, causou estranheza em muitos políticos. E o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, que já anunciou um pacote de corte de gastos, também fez comentários sobre o pedido de suspensão dessa licitação. A Lídia Brito tem mais detalhes, acompanhe. Beatriz, hoje eu conversei com o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, que demonstra, mais uma vez, preocupações com as finanças de Teresina. Silvio Mendes anunciou um pacote de corte de gastos, que está sendo chamado de mini-reforma administrativa. Primeiro, reduzir a burocracia, que atenda com mais rapidez o cidadão que precisa do poder público. O remédio, por exemplo, tem que chegar rápido. Segundo, que você reduza as despesas, porque quem paga imposto quer receber em serviço, seja na saúde, na educação, na limpeza, o retorno do dinheiro que ele está pagando. Terceiro, é porque a gente achou desnecessário. A gente não gasta o dinheiro dos outros naquilo que não é indispensável. Então, nós estamos seguindo sete secretarias ou equivalentes, criando duas. Por que criar duas? A primeira, Secretaria de Segurança Pública Municipal. Teresina é a única capital do Brasil que não tem uma Secretaria de Segurança Pública para receber recursos do Ministério da Justiça, por exemplo. Então, cabe. Outro fato que repercute é o anúncio de um pedido que foi feito, já pela equipe de Silvio Mendes ao Ministério Público, para o cancelamento de uma licitação na área da educação. Essa licitação diz respeito à compra de kits para aulas de inglês nas escolas públicas de Teresina. E, segundo o prefeito, essa licitação seria irregular. E Silvio explicou por quê. Pela mesma lógica do dinheiro público ser bem entregado. Foi o vereador Ismael, que será o secretário de Educação, que identificou no Diário Oficial do Município uma licitação por adesão de ata, que é você assumir uma ata que foi feita nem sei aonde. Então, isso implica uma despesa de R$ 283 milhões para trabalhar a questão do ensino da língua inglesa. Silvio Mendes anunciou que vai fazer a espécie de um dia do povo. Ou seja, na prefeitura de Teresina, a partir do dia 1º de janeiro, ele vai reservar um dia na semana para receber a população. Eu resolvi, e é uma decisão muito pessoal, que eu vou ter um dia na semana para receber as pessoas, os cidadãos que não abrem porta. Então, eles serão recebidos. Afinal de contas, eu sou o prefeito de todos, mas com um olhar preferencial para quem precisa mais, nem ter oportunidade. Então, e os secretários farão a mesma coisa. Isso é exigência. Nós vamos se aproximar das pessoas para fazer aquilo que elas merecem que sejam feitas. É isso, Beatriz. A gente segue acompanhando, então, as movimentações do prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, e eu volto com você. Obrigada pelas informações, Lídia Brito. Você viu muitas declarações do prefeito eleito Silvio Mendes sobre criação do Dia do Povo, sobre a mini-reforma, e também sobre essa licitação, gente, quase 300 milhões de reais para a aquisição de um material de um curso de inglês, sendo que o período letivo está acabando e a gestão também. É, no mínimo, realmente muito estranho. Obrigado. Obrigado.